Bom dia, para quem se conhece, meu nome é Hermínio Muniz, meu consul-geral de Cabo Verde nos Estados Unidos. Você participa com muito gosto nessa campanha que o objetivo disso é que mobiliza fundos que é para, de facto, que o Museu de Cabo Verde, que está nesse momento na East Province, passa para Pataket. Lá na Pataket a ideia de nós é ter um museu que é propriamente um museu de Cabo Verdeanos, museu comprado com espaço de nós. É terceiro e importante por várias razões. Primeiro porque Pataket é uma cidade de um bom número de Cabo Verdeanos, depois porque realmente fica no centro. E no Tachama é importante que Cabo Verde tenha um espaço de sel, é importante que o Museu Cabo Verdeano seja, portanto, apoiado para nós, tudo Cabo Verdeanos, e nunca te pedir muito tchau. Se 1% do Cabo Verdeano dá 10 dólares, não tem montante suficiente para, de facto, não conseguir comprar um espaço onde não também tem museu. Então aproveitar também para impedir para tudo o Cabo Verdeanos ali na América, para visita museu, para apoio a museu, porque é importante que não tenha um museu, porque a nossa história é nós que temos que contar, e a nossa história é nós que temos que preservar. E museu é um espaço importante, é uma casa de Cabo Verdeanos. Há pouco tempo, há dois anos, não estabelece, não comemora 200 anos de vinda de Cabo Verdeano para os Estados Unidos. Que ela foi possível, porquê? Porque realmente tem um conjunto de trabalho que foi feito, tem um conjunto de memória que foi preservado. Por isso, é bom que a nossa comunidade não está unida na preservação da nossa cultura, porque é através da cultura que não tem integra melhor, é através da cultura que não tem ser conchido melhor. Um museu é um espaço fundamental para nós, é um espaço fundamental, inclusivamente, para o nosso futuro. É preciso que de ali, por exemplo, 50, 100 anos, nova geração da Cabo Verdeano, saiba o que é que foi a história da Cabo Verdeano nos Estados Unidos. Uma história de integração, uma história de muito sacrifício, uma história de batalha, mas, de facto, no lugar que chega, no lugar que não se apretende e, de facto, no tempo, perspetiva de Bama de Longe. É importante também ter um museu para uma outra razão. É bom que realmente pessoas conchem-se a história, para se poder preservá-la. E é bom, sobretudo, que a nossa juventude tenha conhecimento dessa história, para que pudem ter, de facto, uma autoestima, enquanto indivíduo, mas enquanto pertencente a essa comunidade, que é a comunidade de Cabo Verdeano, que também dará a história de uma grande contribuição para o desenvolvimento desse país. No começo, com a pesca da baleia, depois veio para a plantação de cranberry e hoje não tem Cabo Verdeano espalhado para diferentes lugares nos Estados Unidos, para diferentes estados, para diferentes cidades, que te dedica na área de tecnologia, na medicina, na ciência, no desporto, na arte, na tudo. Portanto, não te considera, mas nosso percurso é um percurso bonito e é um percurso que não deve preservá-lo e é, sobretudo, um percurso que não tem uma obrigação, um dever para a custódia e com a nossa memória a preservá-lo. Portanto, termina a pedir, mais uma vez, a tudo Cabo Verdeano, a dar uma contribuição. Porque, de novo, se cada um de nós, ou melhor, se nosso tudo, não dê 10 dólares, 1% de nós que está ali e nós, daqui a pouco, de facto, não te conseguimos imobilizar aquele dinheiro, que é fundamental. Porquê? Porque realmente o museu também necessita de ter um espaço próprio, para que, propriamente, este mais dignificado e a poder, de facto, desempenhe melhor esse papel. Desempenhe esse papel, inclusive, para a comunidade com chinostória, para americanos e povos de outras nacionalidades com chinostória, porque realmente um povo que tem conhecimento dessa história, de facto, este tem dificuldade de integra nas Estados Unidos. E esse país é um país de oportunidades, porque este valoriza também a cultura, este valoriza e este respeita a identidade de pessoas que estão ali. Por isso, muito obrigado no que pensa e no hoje, com o coração, e no hoje, de facto, no sentido de não ter um museu que não pode falar, que ele é um museu de nós, nós é que comprar. Muito obrigado.